Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, imprensa, galeria, internautas, todos que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso cordial boa tarde, que Deus nos abençoe. Quero, em primeiro lugar, fazer alguns registros importantes, até porque nós estamos vindo, todos nós, de um dos maiores eventos deste país, que é o Carnaval. E o Maranhão, por todo o Estado, nós tivemos em alguns municípios esta manifestação popular, que alimenta também a economia e que não seria diferente com os municípios maranhenses. Eu tive a oportunidade de participar do Carnaval de Pindarémirim, um grande evento, parabéns ao prefeito, como também o Carnaval de Newton Belo, que não seria realizado, mas que o Rio do 10, que é a liderança daquele município, realizou um grande evento, quatro dias de Carnaval, com o nosso apoio. Tivemos realmente, em conjunto com ele, realizando essa grande iniciativa popular, que certamente fortaleceu a economia de Newton Belo nestes quatro dias, como também Pedro Rosário. E aqui, parabenizo ao prefeito Irlã, com toda a sua equipe. Inclusive, tivemos a oportunidade de estar com o ex-deputado, que é deputado desta casa também, o Toca Serra, que é suplente deputado, mas certamente contribuiu muito com aquele município e vai continuar contribuindo. Não tenho dúvida que vai retornar esta casa também. Mas que nós estivemos ali, em conjunto, participando dessa iniciativa, muito importante. E, como já disse, também fortalece a economia através da geração ali, momentanha, mas que certamente contribui com a renda familiar daqueles que vendem seus produtos, que realmente fazem parte daquela festa. Mas, enfim, nós estamos falando deste momento por compreender não só a nossa participação como parlamentar nestes eventos, mas, acima de tudo, também por entender que são iniciativas importantes. Prova disso que nós tivemos em Nina Rodrigues, no Lava Pratos, tive neste final de semana, no sábado, e aqui parabenizo ao nosso prefeito, que é o Riba do Xerém, prefeito do PRB10, inclusive acompanhado, lá estávamos várias lideranças, e que nós percebemos o quanto é importante um movimento como esse. E aqui uma iniciativa, principalmente, do Lava Pratos, que poucos prefeitos fazem, e o prefeito Riba do Xerém realmente realizou. Até porque, como já disse, o município ganha como atrativo do turismo, aqueles que vêm realmente para prestigiar o evento das bandas, como, claro, a economia daqueles comerciantes informais que ali fazem o seu fortalecimento. Inclusive, aqui, saudando o nosso amigo blogueiro Kiel, que acompanhou todo este grande evento, essa iniciativa, cobriu lá os quatro dias de carnaval e mais essa iniciativa. Mas, senhoras e senhores, eu queria também destacar, na última sexta-feira, no dia 5, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a entrega de mais de 50 novas viaturas para a Polícia Militar. Essa entrega, em conjunto com outra que houve, já inclusive, no dia 19 de janeiro, demonstra que o governo do Estado visa esse fortalecimento da segurança pública com o reaparelhamento, realmente, das forças de segurança do Estado. Em janeiro, foram entregas viaturas, tanto para a Polícia Militar, como também para a Polícia Civil. Além dos armamentos, que também foram entregues, armas que vão contribuir para o combate, por exemplo, a assalto a bancos e outras formas, realmente, de criminalidade, até porque os nossos agentes de segurança têm que estar preparados com armamentos adequados, com coletes adequados, com toda a estrutura e a infraestrutura necessária para combater a criminalidade. E, claro, nós já começamos a perceber os resultados disso. Se nós andarmos, por exemplo, por São Luís, nós vamos ver as novas viaturas que estão nas rotatórias, em pontos estratégicos. Então, a questão da segurança pública, realmente, ela vai ser resolvida através de iniciativas como essa. Não só das condições de armamentos, de viaturas, de estrutura necessária para o combate ao crime, como também na convocação dos policiais militares e civis para desenvolver as suas atividades e para recompor os quadros de força, realmente, da segurança pública desse Estado. Então, nós já acompanhamos a formatura de novos integrantes da Polícia Militar. Podemos prestigiar essa iniciativa do nosso governador Flávio Dino, que visa, realmente, gradativamente, convocar, realmente, todos aqueles que estão aptos a serem convocados, como fez. Inclusive, nós vamos formalizar a sua presença. Para concluir, nós vamos formalizar um requerimento a esta Casa encaminhando, realmente, alguma necessidade de convocar, ainda, policiais civis e delegados de polícia. Mas, enfim, isso aqui é para fazer um registro e esse carnaval, certamente, já deve ter sido, foi mais tranquilo. Por quê? Porque nós tivemos mais homens e mulheres nas ruas defendendo, realmente, a segurança pública. Policiais que foram encaminhados ao interior do Estado. Onde eu participei, eu pude perceber, realmente, a presença efetiva da polícia militar e da polícia civil. Isso aqui fica para louvarmos, realmente, parabenizarmos a iniciativa do fortalecimento, dessa recomposição, realmente, das forças de segurança que vem como iniciativas como essa. Então, parabenizo o nosso governador, parabenizo ao secretário de segurança, Jefferson Portela, ao comandante, hoje, da polícia militar, por, realmente, entender que é preciso estratégia, que é preciso, realmente, fortalecer a segurança com, acima de tudo, as condições necessárias para exercer essa atividade, como também dar toda a logística necessária para que estes homens e mulheres combatam a criminalidade no Estado do Maranhão. Então, a todos, muito obrigado e que Deus continue nos abençoando. o que é o que é ? O que é isso ?